Eu sou Eduardo Iver, eu venho colaborando com a União Planetária há mais de 20 anos e eu queria convidar vocês a estarem conosco nesse grande esforço de criação de um mundo mais justo, um mundo melhor, solidário e como vocês sabem nós temos várias ações, vários projetos. Um dos mais importantes é a TV Supreme, que chega na Casa das Pessoas, que hoje está no canal 2 da NET, está também no YouTube, no canal da União Planetária no YouTube, onde uma réplica da programação é exibida. Nós temos o programa 2022, o Brasil Queremos, em parceria com a UNB, em que nós fazemos vários eventos pensando junto o tipo de Brasil que nós queremos no futuro e temos vários projetos que envolvem um trabalho muito bonito de criação de trabalho comunitário em prol da sociedade, em prol do meio ambiente. Então estejam conosco, venham conosco, vamos trabalhar juntos e vamos somar nesse esforço regenerativo de um mundo melhor. Seja um voluntário da União Planetária, para transformar a si e ao mundo. Participe da nossa campanha de voluntariado. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail ascom.arroba.uniãoplanetaria.org.br ou pelo telefone 61-3368-3421.